Estamos aqui para apresentar o sistema pulmonar E a gente vai mostrar um pouquinho dos materiais que a gente utilizou Garrafa, fita, fita isolante, cola, cigarro, guardanapo E uma caixa de fósforo para acender o cigarro Dois, clóxicos e ponte Isso, e a vela a gente tentou para poder não deixar a água sair, mas não deu muito certo E a, o anejo, o guardanapo é para servir de filtro Para na hora que o nosso experimento acabar com a fumaça, vai servir de certo filtro Como todo mundo sabe, os alvelos, ele ajuda a enviar oxigênio para o pulmão Então, os alvelos, quando os fumantes fumam o cigarro, acabam acabando com os alvelos do seu pulmão Então, esses fumantes tem que fazer tratamento e acaba morrendo E a gente vai acender o cigarro e ele obter... Ó, nossa garrafa vai estar cheia Quando a gente vai encher, ele vai acender o cigarro pela ponta Assim que acender, a água vai sair por aqui Quando a água sair, a garrafa vai encher de fumaça no caso, a garrafa é fumante Então, depois vamos coisar, fechar de novo o buraco, abrir a tampa E pôr o guardanapo E depois deixar a fumaça sair E vai acontecer... Vamos ver o nível de nicotina que está no nosso pulmão Isso, aí tipo, a gente vai avaliar tudo isso direitinho e vai levar para a senhora, professora Luciana Fica com Deus, a paz, xalão Estamos aqui, pessoal, para mostrar a vocês o que acontece com o pulmão do fumante A gente, com o fósforo, ele vai acender o cigarro direitinho Gente, agora a gente acendeu Vamos acender Vamos acender Acendemos o cigarro Acendeu Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a garrafa Gente, eu acho que o cigarro não acendeu Acende? Cheguei com a faca aqui Agora, a gente vai abrir a garrafa E aqui, ó Está vendo a fumaça? A fumaça aí, ó A fumaça saindo Pronto A fumaça puxou Agora que a gente vai... O cigarro fumou Vamos ver aqui, está vendo? Agora, a gente vai pegar Se vocês observarem, a garrafa está toda branca Está toda branca Agora, a gente vai abrir Segura aqui, Léo, por favor Léo é nosso amigo de grupo Segura aqui Agora, a gente vai botar o guardanagem Vamos deixar que ele vá naturalmente Não vai ter nenhuma intervenção É Você está vendo que a gente botou aqui o... Pronto Agora a gente vai rezar para estar tudo sujo A gente está vendo que é toda sujeira do cigarro no nosso pulmão, ó Sustou Sustou Está um pouquinho sujo Está vendo a parte amarelada? É a parte do pulmão A parte do... E estamos finalizando esse canal de hoje Fábio Amelis Fábio Amelis Junto nessa E estamos aqui com a música de Fábio E muito obrigado por ter nos assistido Fábio Amelis Fábio Amelis